O Senador Jorge Seife lembrou que temas já discutidos e legislados têm retornado através do STF, que querem legislar e criar novas regras, assumindo o legislativo indiretamente, roubando suas prerrogativas. Eu quero, primeiramente, fazer até uma adição, jamais vou corrigir o Girão, mas uma adição, de que esse Congresso Nacional discutiu drogas em 1976 com a Lei nº 6.368, em 2006, 11.343, em 2014, Lei nº 12.961 e, por último, como o senhor falou, no governo do presidente Bolsonaro, Lei nº 13.840. E demos um sonoro, não, senador Efraim, para a liberação de drogas. Senador Efraim, nós já perdemos a batalha contra as drogas. O Estado mais rico da Federação se chama São Paulo. E a cidade mais rica da Federação se chama São Paulo. Quem caminha pelas ruas do Centro de Girão vê a questão da Cracolândia. Não se resolve com dinheiro, com política pública. Tenta internação, tenta ajudar, tenta centro, tenta medicamento, tenta família, tenta polícia. Não se consegue. Qual o resultado disso? Aumento de violência. E outra coisa, pessoal, tem um livro sagrado que diz que um abismo chama outro abismo. Dizer porque hoje nós temos álcool e cigarro, que temos que liberar geral, como, infelizmente, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, vergonhosamente, desconsideram esse Congresso Nacional. Sabe por quê, senador Efraim? Eu tive um milhão e meio de votos pelos cidadãos catarinenses. Quantos votos tiveram esses ministros? Que eu saiba um do Presidente da República. Eles não tiveram votos. E quem lhes autorizou a decidir por esse Congresso Nacional se autorizou? Tampouco eu. Tampouco o Rodrigo Pacheco. Não vamos aceitar. Sabe por quê, senador Efraim? Lá fora estão falando o seguinte, ó, se continuar o que está acontecendo, do Supremo discutir terra indígena, aborto, droga, tributo, piso de enfermeiro, etc, 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 fecha-se o Congresso Nacional, entrega-chave para eles, fazem tudo. Vão ser 100 bilhões de economia para o Estado brasileiro. Vamos lá. Eu tenho um caso de família, perdi um primo, fortão, advogado, ganhava o dinheirinho dele, no final das contas batia na minha tia, roubava fio de dentro de parede para vender. Então não estou falando do que eu ouvi falar, eu estou falando do que aconteceu com a minha família. Enlouqueceu e morreu há pouco. Não tem classe social, nem rico, nem pobre, nem branco, nem preto, nem indígena, nem quilombola, nem amarelo, nem oriental. Todo mundo é afetado. Terceiro, cases no mundo inteiro. Eu aprendi algo com o meu pai, senador Efraim. O homem inteligente aprende com os erros dos outros. Eu olho o senhor, o senhor errou, eu não comento, o Efraim quebrou a cara, não vou entrar nessa vibe. O homem comum, ordinário, aprende com os seus próprios erros. E o idiota não aprende nunca. Estão aqui, Viena, 27 de junho de 22, relatório mundial sobre drogas, no escritório das Nações Unidas, sobre drogas e crimes. E vou ler aqui para o senhor, se o senhor tiver um pouco mais de tolerância. Olha aqui, hoje as drogas foram descriminalizadas ou liberadas, dependendo de cada estado. Portugal, República Tcheca, Espanha, Holanda, Noruega, México, Colômbia, Argentina, Uruguai e alguns estados americanos. Me diz aonde reduziu-se a violência. Me diz onde se reduziu o consumo. Me diz onde a droga legal, a droga ilegal parou de ser consumida. Nenhum. A Holanda está voltando para trás, está dizendo, meu Deus, que besteira nós fizemos. O Brasil está criando um problema e não tem porta de saída, porque nós já temos drogado. Está aqui a dona Célia, comunidades terapêuticas, trabalho filantrópico, que o Brasil falhou em cuidar dos seus jovens drogados. E os efeitos adicionais, senador Efraim? Senador Efraim, o cara pode fazer o que ele quiser com a vida dele, com o corpo dele. O problema é dele, o problema é que ele pega o volante e pega o filho. O problema é que minha esposa está atravessando a rua, ele está em pira, ele mata a minha mulher. Ele bate na esposa, nos filhos ele rouba a coisa dentro dele, ele perde o emprego dele, ele vira um problema social. Ele destrói a família e outra coisa. Falo mais uma vez por experiência, ele não destrói só a vida dele. Se só destruísse a vida dele, parabéns, ele destrói a vida da família dele, do vizinho dele, da sociedade.